Fala, Coruja! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos alunos aprovados. E hoje eu estou aqui com o Wesley Bisso, que foi aprovado em 13º lugar no concurso da PESERG para inspetor. Ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a história dele, os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para conquistar a aprovação desse concurso incrível, né Wesley? Seja muito bem-vindo e meus parabéns para essa aprovação. Obrigado. Meu nome é Wesley, eu tenho 24 anos, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fui aprovado em 13º lugar no cargo de inspetor para o concurso da PESERG. E Wesley, conta um pouquinho sobre a sua formação também. Atualmente estou na faculdade de Direito, estou no décimo semestre, terminar agora este ano. Ah, já vai terminar então? Vai dar tempo. Eu sou estagiário do Ministério Público. Então, peraí, você estava estudando, fazendo faculdade, estagiando e ainda estudando para concurso? Sim, eu acordava de manhã, ali por volta das 6 horas da manhã, estudava até meio-dia mais ou menos, ia para o estágio à tarde e de noite tinha aula da faculdade. E teve que abrir mão de muita coisa? Ah, tive que abrir mão, assim, minha vida social praticamente não existia, né, era só trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. A família também, às vezes, assim, sempre aniversário, alguma coisa assim, eu não ia totalmente focado nos meus estudos para o concurso. Wesley, quais foram as suas maiores dificuldades ao longo dessa trajetória de concurseiro? Bom, acho que teve, assim, dois momentos que foram bem importantes, assim, para mim. Primeiro, faltando mais ou menos 15 dias para a prova da Polícia Federal, eu fui diagnosticado com uma doença. No fim, acabou que a prova foi adiada, né, mas eu tive que fazer uma cirurgia urgente, assim. Só que isso não me abalou, assim, sabe, eu continuei estudando, às vezes tinha que ir para o hospital, pegava o aplicativo da Estratégia, eu ficava no hospital resolvendo questão. Ano passado também, final do ano, eu tive que me mudar para Santa Catarina com a minha mãe, porque uma tia minha ficou doente e também, para mim, não doei nada, assim, na questão do estudo, sabe, sempre dei prioridade para estudar e estudava, estudava, estudava e... Continuou estudando, apesar da diversidade, então? Apesar da dificuldade, assim, tudo que, tudo de adversidade, assim, alguma coisa ruim que acontecia comigo, sempre me deu mais motivação, assim, para conseguir mudar, assim, sabe? Tanto que quando eu fiquei por uma questão, foi algo que me motivou bastante, assim, me fez ter mais foco ainda, porque fez eu pensar, assim, pô, se eu tivesse focado um pouquinho a mais, talvez eu teria sido aprovado. Então, tudo que vem contra, assim, me fortalece mais ainda. E você ficou quanto tempo nessa rotina? Bom, eu comecei, eu estudei primeiro para a Polícia Federal, estudei nove meses, aí passou a prova, fiquei um mês ali, mais ou menos, sem estudar, e depois eu comecei a estudar para a Polícia Civil do Rio. E como foi essa experiência na Polícia Federal? Por que você acha que você não se saiu bem e agora foi aprovado para a PESERG? Ah, é que eu acho que até pelo tempo que eu fiquei estudando, assim, sabe? Eu estudei nove meses, mais ou menos, e como eu não tinha, assim, o dia inteiro para estudar, eu estava ali mais ou menos umas quatro horas líquidas, assim, por dia. Então, faz parte do processo, né? Eu fiquei com 73, a nota de corte foi 75, e aí, como eu fiquei muito perto, foi um incentivo para mim, assim, sabe? Ah, você falou, né? É possível. É, eu vi que eu estava no caminho, assim, daí eu me foquei mais ainda para a PESERG, né? E por que você quis fazer essa prova do Rio, se você é de Porto Alegre? Ah, porque eu, primeiro, porque eu gosto bastante daqui, assim, tem um, tinha já um plano de vir morar aqui, e porque também eu sou muito fã da polícia daqui, assim, também, acho que... Então, é, assim, um dos concursos do seu sonho? É. Como que está a alegria quando você viu o seu nome ali na lista de aprovados? Ah, muito feliz, assim, eu sabia que eu estava bem preparado, assim, tinha chance, mas eu não imaginava que eu fosse passar, assim, tão bem, assim, colocado. Mas, é inexplicável, assim, só quando, no momento, assim, que tu vive, que tu entende como é, assim. Por que que você acha que você conquistou essa aprovação? O que que você fez? Quais foram os seus maiores aprendizados? O que que você, às vezes, fazia no início, o que depois começou a dar mais certo, fazendo de outra forma? Bom, eu acho que algo que eu mudei bastante do concurso da Polícia Civil para o da PESERG foi que eu passei a estudar pelos grifos, né, pelas marcações, e eu priorizava muito mais a revisão, assim, a leitura do que questões, assim, na PF. Também, como eu estava formando a minha base, assim, eu fazia muitas questões. Na PF, você, então, você fazia mais questões antes? Eu fazia, muitas, muitas. Até no final, eu comprei o curso do Esquadrão, que ele sabe que era dos professores de estratégia, que era praticamente só questões. E tinha dias que eu fazia 400 questões, assim, por dia, assim. É engraçado, que normalmente acontece o contrário. As pessoas, primeiro, ficam na leitura e depois que já, para revisar, começam a fazer muita questão. É, é que eu... Então você inverteu, hein? É, eu inverti. É que também, assim, como o concurso da Polícia Civil era praticamente só direito, assim, acho que as questões, assim, não eram tão fundamentais, assim, sabe? Porque, por exemplo, na Polícia Federal tinha estatística, contabilidade, assim, lógico, que é só com questão mesmo, assim, mas para Polícia Civil, eu praticamente não fiz questões, só de português, assim. Você já estava seguro também, né? É, já, e também, assim, acabava se repetindo, assim, muitas vezes ali, tu ia fazer as questões e já sabia mais ou menos o que ia ser cobrado, assim, sabe? Então eu priorizei só ler, ler e repetir. E você ficava mais ou menos quantas horas, assim, por dia estudando? Ah, mais ou menos umas quatro horas, a minha meta era quatro horas líquidas, assim, por dia. Final de semana também, não? Final de semana eu fazia o que dava, assim, às vezes seis, mais ou menos, assim. Daí, só que ler, assim, seis horas, eu não conseguia, assim, sabe? Daí eu chegava ali, por exemplo, umas quatro horas, aí quando eu estava cansado, eu pegava e assistia videoaula. E você fazia muito simulado? Ah, eu fiz, acho que uns quatro, assim, só. No caso, eu bati o edital, fazia um simulado, bati o edital, fazia um simulado. Daí, chegando mais perto da prova ali, da última vez que eu bati o edital, eu fiz um. E uma semana antes da prova, eu fiz outro. Wesley, o que é que você considera como seus maiores erros e acertos ao longo do processo de concurseiro? Bom, eu acho que o meu maior erro, assim, nos meus estudos foram que eu não tirava um dia para descansar, assim, sabe? Aí eu ia estudando, aí tinha dias que eu pegava, sentava para ler e não conseguia me concentrar, assim, não rendia. E em vez de eu parar, tirar um dia, assim, para descansar e voltar no outro dia, eu tentava, ia de qualquer jeito e mesmo não rendendo eu seguia, assim, né? Claro que chegava uma hora, assim, que eu não aguentava, sabe? Você ainda cansa, além de não render, você ainda cansa para outro dia, né? É, exatamente. Daí, tinha dias, assim, que não tinha como. Daí, aquele dia eu pegava, parava. Isso quando eu estava estudando para a Polícia Federal, né? Depois que eu vi que, até um erro que eu cometi também foi que um dia antes da prova, da PF, eu passei o dia todo estudando, acordei de manhã, estudei e fui para a prova meio cansado, assim. Então, teve coisas que eu sabia. Você sentiu que estava cansado. É, teve coisas que eu sabia e depois eu fui olhar, assim, e eu tinha errado, sabe? Então, depois eu já, coisas assim que eu vi que estava errado, eu já não fiz, não repeti. E desde o início você conhecia a estratégia, já começou utilizando ou você experimentou outros materiais também? Não, eu comprei de um outro curso, daí eu estudei, assim, dois meses, mais ou menos. Aí, um dia, eu estava tendo uma maratona no YouTube, de estratégia, e eu fui olhar. E aí, começou as questões, assim, eu vi que eu não sabia responder nada, assim. Que eu olhei assim, bah, não sei nada, o meu material é muito ruim. Aí, eu tinha parcelado esse curso em 12 vezes, fiquei pagando até o final, mas ali eu vi, bom, se eu não comprar outro material, eu não vou conseguir passar, né? Daí, eu comprei o material de estratégia e aí vi que fazia toda a diferença, né? Daí, eu comecei a ver que eu estava indo bem. E qual foi a importância dos materiais da estratégia para a sua aprovação? Ah, foi fundamental, principalmente, assim, eu sei que todo mundo fala, mas é um diferencial que são os PDFs, né? Que ajuda muito, assim, tanto para dar velocidade no estudo, para revisar. As videoaulas também, quando eu não entendi alguma coisa, eu ia para videoaulas, professores muito bons. E fez toda a diferença, assim. Também, outra coisa que fez bastante diferença para mim foi as maratonas, assim, curso de reta final. Que, por exemplo, quando eu estava indo para o trabalho, assim, eu botava no fone e ia ouvindo. Eu estava fazendo almoço, janta em casa, assim, botava no celular e ficava ouvindo, assim. E muita coisa ali. E ali é só o mais importante, assim, né? Então, me ajudou bastante também. Você também chegou a seguir a trilha estratégica ou você fez seu próprio cronograma? Para esse concurso, não. Eu estudava uma matéria por dia, às vezes duas. E, assim, português, assim, que era o que mais caía, que eu acabava botando mais, assim, no meu cronograma, sabe? Mas eu ia fazer o básico, assim. Então, você tinha noção do que mais caía e se organizou de acordo com isso? É. Eu estudava uma matéria ou duas e dava prioridade sempre português, assim, né? Que era o que mais caía, né? Que eram 30 questões. Mas era isso. Não tem muito mistério, assim, mas era... E como era um concurso, assim, que você queria muito, lá na prova você chegou a ficar muito nervoso? Ou foi tranquilo? Você usou alguma estratégia? Você tem alguma manha de prova, assim, para se dar bem? Não, eu fiquei tranquilo, assim. Sempre fui tranquilo em relação à prova, assim. Mas uma coisa que eu faço é fazer um resuminho, assim, pegar algumas folhas, assim, daquilo que eu tenho que decorar, assim, que eu sei que é mais importante, ou alguma coisa que eu sinto que eu não tô bem, que eu não sei bem, assim, sabe? Alguma coisa de legislação específica, assim, por exemplo, prazos, o estatuto de servidores, que eu lembrava que eu não sabia muito bem. Eu pegava, lia antes de entrar para a prova, e ainda quando eu abria a prova, eu já ia direto lá e olhava se tinha alguma coisa, assim, daquilo, sabe? Tem mais alguma coisa que você queria contar? Alguma dica, algo que você aprendeu pra passar aí pros concurseiros? A minha estratégia era assim, eu lia isso antes de entrar para a prova, que era alguma coisa que eu sabia que tinha que decorar, que eu não tava bem decorado, e começava sempre pela prova de português, que é a mais demorada, assim, né? Tem texto, e então... Ah, então você começava pela mais demorada. Ah, porque você queria estar com a mente boa. Queria estar com a mente boa, assim, daí tem texto, tem interpretação, coisa que começava sempre pela de português. Daí primeiro eu lia aquela que eu tinha decorado ali antes de entrar, depois português, e aí ia fazendo, assim, começava pelas mais difíceis, normalmente. Então que mensagem você gostaria de deixar pros concurseiros que estão nos assistindo e também pretendem ser aprovada aí num concurso desse porte? O que você gostaria de ter ouvido lá no início? Bom, eu queria dizer pra vocês acreditarem no sonho de vocês, pensarem grande sempre, que é possível, todo mundo pode, e terem foco, terem 100% de foco, deixar de lado tudo aquilo que não direciona vocês pra realizar o sonho, que no final todo esforço vai valer a pena. E teria alguém, Wesley, que você gostaria de agradecer, que te ajudou nessa jornada? Ah, queria agradecer minha família, assim, em primeiro lugar, que sempre me deu apoio, assim, meu pai, minha mãe, meu irmão, e agradecer também o Estratégia, os professores de Estratégia, que se dedicam bastante, assim, pelos alunos, a gente vê que eles dão sangue mesmo, se preocupam com a gente, e é isso. É isso aí, pessoal, muito obrigada pela sua atenção, não esqueçam de curtir esse vídeo, deixem aqui embaixo seu comentário, seu feedback, se gostaram desse vídeo, e até uma próxima entrevista. Boa sorte nos estudos, tchau, tchau!